MÚSICA 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 HABER SEA GUARDA LUCIANA GAYANE Isso, 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 isso... Boa, boa... Agora, agora... Abre o Luciano Abre ele Vai fazer, é a base Luciana Estoura, estoura Luciana Vai Agora põe o aumento da Luciana Vai, agora, vai Goçaram, goçaram! Estoura, Luciana! Cuidado aí não, Luciana, vai! Vai, rebolou pra cá! Vai, rebolou pra cá! É, Luciana, vai, rebolou pra cá! Sai daí, bota! Agora, aí, vai, vai! Estoura, estoura! Agora, tira o braço! Tira o braço! Puxa o braço! Sobe, sobe, daiana! Sobe, daiana! Tocando ali! too! Foca o braço! Ito, o braço! É, o braço! Mesmo lábio, a pé não é contra o braço, mano! Pelo, ilustre! Tira, trabalhando só perto de guarda! Tempos do 7 a 30, adulto sem um braço, mas primeiro com para os empregados! Vai, vai agora, Luciana! Explora, e agora? Vai, explora! Tutu velo, Luciana, nas costas! Tutu velo, Luciana! Tutu velo, Luciana! Olha a base! Passa! Passa! Cola, того, straw! Chegura aí! 3... 5... 3... 3... 4... 3... 2... 1... Hey! É tudo cλι'. É oipse! É oipse! É oipse! Boa! Aplausos